O programa hoje está em Santa Luzia, para chegar aqui é muito fácil. Saem de Belo Horizonte, peguem a Avenida Cristiano Machado, depois a Via 240 e a MG20. São cerca de 20 quilômetros, ou um pouco mais, de BH até aqui. Onde vamos destacar um documentário que promete mudar para sempre a história da cidade. No programa de hoje, nós vamos mostrar a Rua Direita e suas belíssimas igrejas e casarões. Tem também o Mosteiro de Macaúbas, o Rio das Velhas, um outro documentário sobre sinos que vamos destacar aqui. Além do trabalho de uma mulher que, através da ciência, cura as pessoas. Vocês vão adorar, porque a receita também está deliciosa. Aqui na Aviação Cipó é assim. Notícia boa, história e cultura é com a gente. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E nós vamos começar o programa aqui em Santa Luzia com uma grande notícia. A Associação Turística e Cultural Minas Gerais, pela Lei Rouanet, realizou um documentário aqui na cidade que vai ser lançado este mês. Um presente para os 330 anos de Santa Luzia. Que tem também o apoio da TV Alterosa, do Viajando com Toledo, da Aviação Cipó, que tanto amam Minas Gerais. E vamos começar aqui pela principal rua da cidade, à direita, conversando com o meu amigo Marco Aurélio. Tá bom, meu irmão? Bom dia, Toledo. Que prazer recebê-los aqui na nossa cidade. São 330 anos de história. É uma grande honra para a cidade, para a prefeitura, para todas as pessoas da cidade, receber esse programa que você está fazendo sobre a história da cidade. Eu quero primeiro te agradecer pelo apoio aí na confecção do documentário que fizemos e que será lançado por agora. Te agradecer por tudo. Você que conhece muito aqui da história. E eu queria que você falasse para o telespectador da Aviação Cipó. O que a Rua Direita representa para esse município? A Rua Direita é a nossa principal rua. É a rua onde está urbicada as três principais igrejas. O Santuário de Santa Luzia, a Igreja do Rosário e a Capela do Bonfim. É a rua que acontece as procissões, as datas cívicas, as casas tombadas pelo patrimônio histórico, Iefa e Fã, pelo município, as casas antigas que têm história. Os sobrados são todos preservados. Nós temos uma legislação de pós-seleção que faz todo o tombamento, os inventários das casas para as futuras gerações da cidade. E eu gosto muito da Rua Direita e já sinto aquela poesia dela quando chega ali na Igrejinha do Bonfim. A Capelinha do Bonfim, ela é o nosso abre-alas. Ela abre o centro histórico, né? Então, quando a gente chega subindo a Rua Direita, a primeira impressão já é aquela capelinha pequena que conjuga com a Rua Direita e a Rua Floriano Peixoto. Então, a gente vai subindo, tem as casas todas tombadas, preservadas, a Igreja de Nosso Senhor do Rosário, o Sobrado da Baronesa, onde a Baronesa viveu, o Larco da Rua Direita, o Santuário de Santa Luzia, onde daqui de cima a gente tem uma visão 360 graus de toda a cidade. A gente pode dizer, Marco Aurélio, que é uma das ruas mais bonitas, né? Porque com esse relevo dela, aqui de cima da igreja, a gente consegue ver a tela embaixo, já vê a Igreja do Rosário ali, vê os casarões. Então, assim, é um cenário único no nosso estado. É um cenário único que nós, lusiense, preservamos para as futuras gerações. E aqui, para fechar no ponto mais alto, a matriz que é maravilhosa. O Santuário de Santa Luzia, onde a gente vem aqui agradecer as graças, não só agradecer, mas conhecer um pouco do nosso barroco, uma igreja preservada. Ela é de quando, Marco? Século XVIII. E olha só, é uma das mais bonitas que tem, externamente, internamente. Ela é maravilhosa e é um motivo a mais para visitar Santa Luzia. Aproveito e convido todas as pessoas que vão assistir o programa, que visitem nossa cidade. Eu estou gravando aqui em Santa Luzia, uma cidade muito bonita, mas eu tomo muito sol. E como que eu faço para proteger a minha pele? Use o sabonete GH, que tem uma linha completa para você, é isso mesmo. Tem o GH tradicional, que todo mundo conhece há décadas. Tem o Sem Perfume Premium, para peles mais sensíveis. O Acnex, que é o exterminador de cravos e espinhas. Tem o feminino também, que deixa as mulheres mais fortes e confiantes. E o Melhor Idade, que é esse aqui. Para a gente que já passou de 50, ele ajuda muito a diminuir essas ruguinhas de expressão. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. E neste programa que estamos fazendo sobre as riquezas de Santa Luzia, descobrimos aqui, na Fazenda Boa Esperança, um desses valores enormes da cidade. A cura vindo através da natureza. Árvores que podem fazer verdadeiros milagres com as pessoas. E é isso que a gente vai constatar e contar agora aqui com a Sayuri. Bom dia, gente! Bom dia! Sayuri, faz favor. Tudo bem? Tudo bem! Bom dia! Bom dia! Uma amiga minha de 30 anos, que eu já estive com ela lá na Lagoa do Nado. Isso! E agora eu quero saber, o que você está fazendo aqui de tão importante? Nossa! A gente está montando um grupo de estudo de plantas medicinais aqui em Santa Luzia, com a comunidade Luziense. O convite é feito espontaneamente e eles respondem espontaneamente, fazendo parte do grupo, para a gente estudar as plantas medicinais e suas eficácias científicas. Isso é muito legal, gente, porque é ciência pura. A Sayuri é farmacêutica e ela tira da terra os elementos que a gente precisa. Eu mesmo já vim aqui anteriormente, estou tomando um floral, estou dormindo muito melhor. E aí, Sayuri, aqui a gente tem, na própria natureza, remédio para tudo? Sim, sim. Dá uns exemplos, por exemplo, daquelas coisas mais comuns. Por exemplo, a gente já tomou aqui, que a gente está debaixo dessa linda, dessa maravilha da nossa terra, do cerrado. E aí ele dá aquela semente? Sim, dá a semente que nós temos ali embaixo. Da semente a gente pode comer o fruto, produzir alimento, produzir também medicamento. E você aqui usa as plantas também para outras doenças, para o combate. Quais são, por exemplo? Inúmeras. A nossa fazenda, ela tem uma imensidade, uma diversidade. Nós estamos aqui diante do pé de pitanga, uma fruta nativa também do nosso país, comprovada cientificamente. Está na lista do SUS para tratar hipertensão. E me fala, você aqui está dando um curso para o pessoal, isso que a gente acompanha hoje? Nós acompanhamos a reunião do grupo, que é mensal, para que eles construam dentro da casa deles, com as plantas medicinais, a sua saúde. A recuperação, prevenção, tratamento, juntamente com o seu tratamento médico, tudo normal. Então é uma forma das pessoas ficarem com mais saúde e desafogar a farmácia do município. Claro, claro. Desafogar o posto de saúde, porque as pessoas vão tomando conta de si com segurança, com a ciência, fazendo parte. A pitanga que eu já citei é uma planta comprovada cientificamente. Não tem por que deixar de usá-la, uma vez que no seu quintal tem, né? E o mais interessante que a gente tem que falar, Sayuri, é o seguinte. Quase todo remédio vem das plantas. Sim, quase. O que você está fazendo é só evitar esse trabalho do laboratório, encurtar a distância e resolver o problema de forma simples e barata. Sim, sim. Eu estou gravando aqui no mosteiro de Macaúbas e vejo esse jardim bem cuidado. Aí me lembro do Cindeac, o sindicato que cuida dos trabalhadores da limpeza urbana da Prefeitura de Belo Horizonte, de condomínios e empresas afins. O Cindeac faz de tudo para que esse profissional fique bem de corpo e de alma. Na sede do bairro Prado tem médicos de várias especialidades, tem farmácia, fisioterapia, assistência jurídica e muito mais. E ainda tem o Hotel Diamantina em Guarapari, a Praia dos Mineiros e o Clube do Bairro Nacional. Porque a gente sabe que dessa forma o associado fica bem cuidado, com lazer e também com assistência. Sabe por quê? O Cindeac é a cara do trabalhador. Aclada do. Aclada do. Legenda Adriana Zanotto